Os seus olhos coçam muito? A sua pálpebra está inchada? Opa, vamos lá! Atenção então, porque é disso que nós vamos falar agora. Dr. Newton, estes são alguns dos sintomas? Sim, Lelinha. Nesta época do ano, nós estamos com o tempo muito seco e muito calor. Então, muitas pessoas acabam sofrendo com o que a gente chama de blefarite. A blefarite é uma inflamação das pálpebras que acomete principalmente nas pessoas que têm um aumento da oleosidade, caspas no couro cabeludo e faz com que a glândula, chamada glândula de meibônio, que é responsável pela formação do filme da lágrima, ela se inflama, causando um aumento do inchaço e também com formação de caspas nos cílios, fazendo com que a pessoa tenha muita coceira nos olhos. Dr. Newton, além dessa coceira nos olhos, qual outro sintoma que a pessoa pode ter? Além da coceira nos olhos, a pessoa vai ter um aumento da vermelhidão da pálpebra e associada também a inchaços. Olha só, Dr. Newton, muitas vezes, né, a pessoa quando ela está lá com aquela vermelhidão nos olhos, a coceira, os olhos inchados, a pessoa imediatamente ela pensa assim, ah, uma alergia. E você veja que no caso não é, né? Pode ser outra coisa. Olha, Lelinha, muitas vezes, a blefarite pode estar associada também a fenômenos alérgicos que desencadeiam a blefarite. A blefarite, como eu falei, é uma inflamação da pálpebra, causada por aumento da oleosidade e formação até de caspinhas nos cílios. Então, um quadro alérgico acaba podendo também desencadear isso. Dr. Newton, todos esses sintomas, eles estão, digamos assim, na parte externa, né? De alguma forma, eles interferem na parte interna dos olhos, lá dentro? É, uma vez que essa formação dessas crostinhas ou caspas que são formadas nos cílios e acabam entrando dentro da cavidade da conjuntiva, isso pode provocar também uma vermelhidão na conjuntiva e, às vezes, até se confunde com o quadro de conjuntivite também. Então, a pessoa acaba tendo coceira e ela coça muito os olhos, esfregando os olhos, e isso aumenta ainda mais o quadro de inflamação. E qual é o tratamento para essas pessoas? O tratamento da blefarite, ela vai depender de qual é o quadro dela. Às vezes, a blefarite está associada até a processos infecciosos por bactérias. E aí, no caso, o uso de antibióticos tópicos pode ser necessário, inclusive com o uso associado de anti-inflamatórios. Mas o mais importante no tratamento é fazer uma higienização das pálpebras. Hoje, existem vários produtos como se fossem demaquiantes oftalmológicos para fazer a limpeza da pálpebra, para poder remover esse excesso de oleosidade, remover essas pequenas crostas que se formam nos cílios. Isso vai dar um alívio muito importante nos sintomas. Doutor Newton, o meu correu aqui agora, você mencionou aí o demaquilante, e me fez lembrar das mulheres, principalmente, que usam muita maquiagem, usa rímel. Enfim, muitas vezes, principalmente as mais jovens, às vezes chega tarde em casa, chega da balada, enfim, e não lava o rosto corretamente, Essa falta dessa higienização dos olhos, isso pode trazer aí problemas? Sim, Lelinha, o uso de rímel pode provocar uma blefarite quando a mulher acaba não fazendo uma remoção adequada desse rímel, e às vezes até o próprio rímel pode estar contaminado com bactérias, causando esse problema. Olha isso, fica aí mais do que uma dica, a orientação, a higienização com os olhos. Quer dizer, doutor Newton, que a higiene, a boa higiene nos olhos, ela é fundamental para a saúde ocular? Exatamente, a higiene é muito importante para esses pacientes que têm um blefarite, até porque, em alguns casos, dependendo da constituição física do paciente, essa blefarite pode ser uma doença crônica, que, apesar de não ter cura, ela vai ter um bom controle. Nossa, quer dizer, então, que pode se tornar aí uma doença crônica? Quando a gente fala em uma doença crônica, por exemplo, causada por esse aumento da oleosidade, muita gente, por exemplo, convive com a formação de caspas no couro cabeludo. Nem por isso ele não vai deixar de ter uma vida normal, desde que ele utilize produtos adequados para fazer a higiene, e ele vai conseguir conviver bem com isso. É, olha isso. Bom, fica aí mais uma vez, mais do que uma dica, né? A orientação. Sempre, né, doutor Newton, sempre que tiver qualquer sintoma, procurar um médico imediatamente. Sim, é muito importante. Uma vez que a pessoa comece a ter esse tipo de sintomas, procure seu oftalmologista para ser feito um diagnóstico preciso e o tratamento adequado. É isso aí, muito, muito bom. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abre as portas para receber o programa Lelinha Gentil e levar esse conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde. Obrigado. 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 Obrigado.